É um chorinho que traz alívio, sinal que tudo deu certo depois de nove meses de gestação. O registro do parto foi feito pela equipe da doutora Luciana. A médica sempre escala alguém para essa missão. Para ela, tão importante quanto todas as outras no centro cirúrgico. Elas ficam muito gratas, muito felizes, porque isso é uma memória para a vida. Então, elas mesmas falam que, nossa, quando meu filho crescer, ele vai poder ver a minha reação quando eu o vi pela primeira vez. Durante essa pandemia, as maternidades restringiram a entrada de acompanhantes. Antes disso, ainda era permitido que a mãe contratasse um fotógrafo para registrar esse momento. Agora, não mais. Só o pai pode acompanhar. E ele nem sempre é a pessoa mais indicada para fazer essa filmagem. As imagens quase sempre saíam tremidas. Ele entra, ele tenta filmar, ele tenta fotografar, mas muitos ficam num estado de choque, às vezes. Quando eles veem o bebê, às vezes o susto é tão grande, a emoção ali fala tão alto que eles não conseguem filmar. E eles, que ficavam por trás das câmeras e não apareciam, agora também entram em ação para cortar o cordão umbilical. Até a primeira mamada vai para os arquivos da família. Que tal essa aí em dose dupla? Essa gulosinha aí é a Maitê, que hoje está com três meses, dormindo no colo da mãe. O primeiro encontro da mãe com o filho é muito especial, né? Então, assim, eu acho que é uma sensação que não volta. Então, eu acho bom ter registrado. Porque você, por mais que você tenha mil filhos, a primeira sensação de você com seu filho é única. A doutora Luciana não cobra pela filmagem. E essa gentileza já virou o diferencial dela. Os vídeos emocionantes vão para a rede social da médica, compor a galeria de milhares de bebês que ela ajudou a trazer ao mundo em 20 anos de carreira. Sempre de um jeito acolhedor. Mostra que o parto, ele não tem que ser frio, né? Ele pode ser humanizado, seja por qual acesso for. Então, assim, eu optei por uma cesariana e o tempo todo está cesariana humanizada. Então, assim, eu acho que você é um homem que você tem um homem que eu não conheço. Obrigado.